Música 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 Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado O que eu sou meu cérebro, muito menos o cruzado O que quer o frango é, ela vai chamar do sindicato O que quer o frango é, ela vai chamar do sindicato O que quer o frango é, ela vai chamar do sindicato Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado Fizeram congelamento pra gerar a infração O bicho comeu dentro da intaca virou cão Cadê aquele pacote que foi muito comentário A infração do meu era pra costurar Tá, 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 tá tudo errado Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado Tá, 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 tá tudo errado Se teu nome tiver dó, quem é pobre tá lascado De barca, preenche nessa aí agora para os ouvintes da Rádio Líder FM. Música Cada seu corpo, que eu tenho a ganada da mulher, eu não posso ficar sem. Música Sete, oito a cada ouro, por enquanto eu venci, está me faltando um. Ela deve estar com você, estou com duas floras, duas branhas e duas beidinhas. Só me volvo a mulata para completar as sete linhas. Mulher é bom, é bom demais. Com e sem mulher, como é que ele faz? Com vai, caixa seu corpo, dinheiro eu tenho. A danada da mulher, eu não posso ficar sem. Quando Deus fez o mundo, fez tudo em um segundo. Tem dinheiro e cachaça e mulher pra todo mundo. Uns gostam do dinheiro, outros gostam da cachaça. Eu gosto da mulher, não exito ouro raça. Mulher é bom, é bom demais. Com e sem mulher, como é que ele faz? Caixa seu corpo, dinheiro eu tenho. A danada da mulher, eu não posso ficar sem. Beleza, com certeza, realmente, palmas aí para o pavão. Só levanto, só levanto, só levanto e só lerinho, com certeza. Levanta bem, daqui a pouquinho o Belém, o nosso amigo Belém. Daqui a pouquinho vai cantar para a galera aí, viu? Levanta bem, daqui a pouquinho vai cantar para o pavão. O meu modo de viver, chega de tanto pena, chega de tanto sofrer. Enquanto eu viver aqui, não posso ter alegria. Porque você tem outro traço, aquela que eu tenho um dia. O coração me quer doido, que vai no peito meu. Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Amanhã eu vou embora, aqui eu não volto mais. Quer esquecer as maldades que essa maldita me faz. O meu pobre coração, não pode ter alegria. Porque vem em outros braços, aquela que eu tanto queria. O coração me quer doido, que vai no peito meu. Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Eu não vou ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu. Eu não vou ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu. O canapinho de açúcar, cavarão! 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 Palmas aí para o Favão e o João de Barro! Até mais! Muito obrigado! Ei Califerto, meus amigos, todos que estão presentes aqui. Um abraço do Enilson! Ei Nilson! Essa é demais, com certeza! Vai para todos os ouvintes da Rádio Líder FM, vai falar alguma coisa aí de Gildo! O que você faz o autor presente também, lá para Dom Geraldo, na Rua 28. Também para o Sol Chico Vieira, que está sentadinho ali, o Sol Merkid. Toda turma aqui do Canto da Terra! Chama! Canto da Terra! Canto da Terra, aqui no Chapéu de Paia, na Rua 9. Com certeza, está demais essa peça, né? O nosso amigo de Gildo! Beleza! Começando agora com o Enilson... Vocês perdoam a gente, porque é a primeira vez que nós cantamos junto. É a primeira vez, mas com certeza vai se tornar... Não me fala na estranha aí! É a primeira vez, mas com certeza vai se tornar sucessos e mais sucessos! Se o pessoal agradar, né? Com certeza! Para vocês agora, Enilson e De Gildo, no Canto da Terra! Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em Trindade conheci um encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desengano Foi grande o meu desengano Ferido pela saudade Procurei em todas as cidades Do centro-oeste e goiano É o programa Canto da Terra! Em Pontalina Em Pontalina Em Pontalina Em Pontalina Em Pontalina La Argentina Cooper de o Canto e da Terra! Estarач basa Criada em PontalUR Inglésח Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em aporé, em dar uma passeio Enjuçar ouvir notícia dos olhos que eu adorei Em bom jardim terminou o meu rodeio tirando E voltei pra Intumiara, trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Que beleza! Palmas aí pro Enilson e o Tejildo Cantando bonito aqui no canal Tá uma música agora sonadona demais mesmo Sonada demais E eu não sei se ela chama chamada a cobrar ou se é ligação a cobrar Eu tenho essa dúvida comigo Antes de vocês começarem aí a cantar aqui no programa Canto da Terra Gostaria de agradecer aí a presença do nosso grande amigo o Ronei Alô Ronei, então vai lá Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Notei que era inteiro urbano, pois a negação chamava a cobra E assim quando completou esta ligação mudei sem demorar A voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde Meu coração magoado, todo o meu passado me fez recordar Quando a gente ama a distância encorta e a saudade espante No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que eu vou te buscar Você é meu doce vinho, é meu cachozinho, é meu coquetel É a flor que me dá perfume, é o meu ciúme, é meu doce mel Nosso caso é uma loucura, se alguém censura eu me sinto mal Meu amor, se eu te perder, nunca mais vou ter outro amor igual Foi você que fez me apaixonar assim Abri o meu peito e entrou dentro de mim Acabou de quando o coração dei pra você morar Foi os seus carinhos que me conquistou A cada instante que você me amou Se estou sonhando e não quero acordar Você é meu ponto fraco, minha viola e caco, posso até chorar Eu pego um leão pro rabo, pego um touro bravo, se você mandar Nas grades do seu coração, além da paixão, mandou me prender Ao seu lado eu sou um homem forte E agradeço a sorte que por me dar você Foi você que fez me apaixonar assim Abri o meu peito e entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi os seus carinhos que me conquistou A cada instante que você me amou Se estou sonhando e não quero acordar Ok gente, legal demais Uma salva de palmas aí pro pessoal que canta Esse coração só sabe te amar Pode me bater, pode me pisar Esse coração só sabe te amar Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 corto pelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 dói Dói, 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 cotovelo machucado Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 cotovelo machucado Tá bom, gente, tá bom. Obrigado. Ó, nós não sabemos a música direitinho, não. Nós ensaiou ela ali atrás do muro, mas eu peço a desculpa. Tá aí, as salvas de palmas. Tudo bem, né, mano? Carro de boi aí, gente? Quem conhece carro de boi? Eu, conhece? Pois é, eu vou contar a história pra vocês, viu? Não mexa com carro de boi não, viu? Tinha um senhor que tinha um carro de boi e gostava demais de uma mulher, né? E essa mulher tinha um marido, danado de ciumento. Ele tinha uma fazendinha. Aí o sujeito tava pra você, rapaz, você é bonita demais. Eu queria dar um cheirinho, não sei, mas ó, cuidado. Meu marido é bravo. Aí, mas como é que eu faço pra me dar um beijinho, não sei? Nós vamos fazer assim, eu tenho um menino pra batizar, você batiza ele, mas com o padre já vai chegar, né? Aí batizaram o menino, só. Batizou aí, ficou ali, com o padre pra ali, com o padre pra ali, com o padre do Bia, com o padre Zé, com o padre do Joaquim. E o velho Joaquim foi chegando perto da com a Maria. Aí lá um belo um dia, com o padre do Bia, que era o dono da mulher que o Joaquim gostava, morreu. Aí a pessoa, opa, agora eu tô pro dentro do trem. E ele lá vai com o carro de boi, passando na porta da com a Maria. Então eu pra lá, mas mamando pra ela, e ele foi carregar o carro de abóbora, né? Quando ele voltou, a com a Maria já tá lá na seca da porta, esperando ele. Aí ele, ô com a, nego vai, tudo bem? E o cumpadre do Bia acabou morrendo. Morreu só, mas deixa isso pra lá, com a, eu tô lá, fia de outro, né? Opa! Aí, quando você lá vai, com o pai Joaquim? Pô, se eu lá vou lá pra casa, você me dá uma beira até lá na casa da minha filha, pode entrar, com a Maria. Aí ele lá vai. Fata Canadá vem cá, roxedo. Tô querendo cantar com a Maria, mas tô com medo. Aí a mulher inverteu o nome dos bois, né? Fata roxedo vem cá, canadá, pode cantar com a Maria que ela dá. Vai rasgar com ela É isso aí Boa galera, mano Boa aí, põe Pacote em Brasília, né? Boa aí 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 O violino é fruto, o meu peito é tão feita Bahia deu riba e poda, rio grande, teu desculho Tem-me nada, já dormindo, desampalha, meu amor Sai a mão na parte boca, o te arrega, seu filho Olhe pra ninguém conteste, lembra de ver o que é filho Vê no meu cavalo de peito, o cavalo é o cavalo assim No estado de Goiás, meu favor, vem pra mandar Lembrada de Guadumira em Brasília do verão E piquei essa viola, balancei o chamboliano Vou fazer minha retirada, defendi do coletano E depois eu vou me morrer e vou até me chamar Fala, Guarapão! Muito bem, tá aí as palmas, e as palmas Música Essa música aqui eu vou cantar Falei bem, daí eu quero perder Vou de praia do aí a São Paulo E de lá vou por rio de Aníbal Eu vou comprar uma vantada de dois Pra trazer um grande menino Pra vender voadiço Santana E também um promeu do meu A tua coisa que perdei de novo E não deixou perder minha fé É dinheiro e muda a saúde Amizade também é mulher Tem um pouco da roupa do mundo Tem um pouco do ex-felé Mas agora tem outro ex-felé O dia 20 de março A favela vira pedindo Da emprego pra mudar o iê E também é teto mais do viola E trabalha sempre no seu pé É uma rapazinha já perdi Com o domínio que o ex-felé É uma rapazinha já perdi A favela vira pedindo A favela vira pedindo Muito bem, tá aí amado Antônio, a salva de palmas aos artistas Aqui na Líder FM 102,9, programa Canto da Terra Especial E também quero oferecer lá pro Luizinho também, que está na Preptinga E também pro Vimone, alô Vimone, abaixa a musga E oferecer também para meu menino que tá lá em casa também fazendo boião lá Com a mulher dele, o Batista Comprei o caro na praça Com a mulher dele, o Batista 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 E eu tô mandando, coitadinho, não tem dor, foi doida, tava criado Foi mãe, filho, meu caro, meu mundo, pai, eu vou cá Ela deixa o seu comporto no preto, lá da ladeira Deixa o telefone de mesa, era a justiça de pé Ate meu pintão na sala, pertinho da presaleza E deixa meu champanhe, reputa na geladeira Pra fugir com boiadeiro, ele é valer da café Essa bromeira casada, esposa de orientar Ela esvaiu telegrama, me dá todinha no espaço Avisou toda a cidade, quero beber no embarazo Vou comprar pra viajar, não posso cair no ar Com toda a minha pobreza, eu pus o rico no fracas Fala, galera pongo Legal, legal, boa noite Então estamos chegando Você olhou pra mim E não me chupicou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo pereceu Teu corpo pereceu Pede e me sorrigou E perguntou por quê Mas eu não me esqueci Só pra não te ofender Disse adeus Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor o posteiro Da hora do adeus Você olhou pra mim E não me chupicou Ao ver chegar o fim Saí da sua vida E o som levantava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não me acreditou Ao ver chegar o fim Muito bem Essa aí, valeu Uma linda música, né? Valeu Mato Grosso e Matias Hoje de manhã Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar Sinal de vida Me despertou Tô colocou Eu atendi Mato Grosso e Matias Ouviu uma voz Que sempre foi Muito bem-vindica Eu ouvi de novo Eu ouvi de novo a sua voz Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria Quanta alegria propiciou Por favor me faça Sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone Quantas vezes Sou possível A sua voz Sempre traz felicidade Você me chamou De meu amigo Mesmo assim Gostei Tavo demais Se não existe E seja assim Sua amizade Agora não é É bom demais Seja como for Não me esqueça Mesmo o telefone Me agrada Basta uma palavra Em cada vez Por favor Repita essa chamada Me telefone Mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone Quantas vezes Por possível A sua voz Sempre me traz felicidade Obrigado Obrigado Beleza 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 A música chonada É o milionário Zé Rico Cantada Aqui pelos nossos companheiros Aqui pelos nossos artistas Nossa terra Nossa gente Programação Isso é um milionário Isso é um milionário Para todos os ouvintes E aí o salminazinho Lá da prefeitura Ô São Zé Pequeno É meu Miguel Todo mundo aqui O Miguel Aqui presente O Miguel Presidente Muito bem Também presente O casal O Chiquinho E também A Dona Madia Presente aqui No nosso Grande show Programa Canto da Terra Então vai aí Para você que pediu Garçom Nós vamos atender aí Logo em seguida Vem mais duplos Para cantar Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas de casos De amor Caçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Por isso eu me peço Atenção Todo mundo comigo agora Quero ver Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar Que deixou em pedaço Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Eu me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebô Fica sato Valente E tem toda razão Garçom 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 Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Com você Miguel agora Com você Miguel agora Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta pra me avisar Me deixou em pedaço Me deixou em pedaço Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Eu me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão 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 Sou vazio Sem você Nosso amor foi tão confundo Foi difícil esquecer No meu corpo Vem as suas dígitas Mas já tenta disso Um beijo de batom Tô pensando em escrever Uma bola que eu te amei 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 Hoje eu me encontrei No carro Um beijo de batom Um beijo de hotel E essa música que eu canto, desde os prancos com saudade, destino você. Todo mundo agora, hein? Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Você vai saber, mas soltas no rádio ou na TV, que eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Você vai saber, mas soltas no rádio ou na TV, que eu amo você. Hoje eu encontrei no carro, um bilhete de motel. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Você vai saber, mas soltas no rádio ou na TV, que eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Você vai saber, mas soltas no rádio ou na TV, que eu amo você. Que eu não existo sem você. Que eu não existo sem você. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Você vai ouvir minha declaração de amor, onde você estiver, eu vou. Legal, legal. E este programa é para acontecer todas as semanas aqui neste local. Nós estamos fazendo uma parceria, abrindo as portas para todos os artistas da cidade. Nós estamos gravando em VHS, o Alberto está aí com a câmera. Depois nós vamos ligar no próximo programa, nós já vamos ligar a televisão para passar aí as imagens daquilo que foi gravado aqui. Então vocês estão convidados a virem em todas as programações aqui da Rádio Líder e do Canto da Terra. Vamos mandar um alô para todas as pessoas que quiseram estar aqui hoje, que é a Roberta do Cocado, né? O Eduardo, que prometeram vir. Estão na escola estudando, não puderam vir. Mas tem muitos artistas aí se revelando e aparecendo. E com certeza vai sair muita gente boa aqui desse Canto da Terra, né, Araponto? Muita artista. E a gente vai agradecendo a presença de vocês, dizendo aqui também que nós temos ali a cervejinha gelada, tem uma pizza, quem quiser comer tem ali, viu? E podem solicitar o garçom aí, tem guaranás engelado e Coca-Cola e tudo mais. E vamos trazer mais artista, Araponga, porque senão... Um prazer. Deixa eu só agradecer o dono do som, que é o Dr. Éder, que não pôde estar aqui, está viajando para Belo Horizonte, né? Mas o parceiro dele está aqui e vai cantar para nós agora, tá certo gente? Então vamos aplaudir o dono do som, que é o Dr. Éder e esse rapaz... Como é que é seu nome? Fala aí pra mim. O Gersino. O Gersino, que é o colega dele e prometeu fazer uma seresta. E depois da cantoria, o Delay vai mandar um forró-bodó aqui para quem quiser dançar, tá bom? E eu quero mandar para o pessoal que está do outro lado da rua ali, o Desce, família, Chiquinho também. Espero que vocês gostem muito, vai para todo o pessoal que está presente aqui. O meu caralho está no meu olhar, o meu amor. O meu caralho está no meu olhar, o meu amor. O meu amor fica até junto em mim. O meu coração está no meu olhar, o meu amor. Se a cabeça me pegou nunca foi tão grosso. Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você, mas o que você quer me santo Venha cá menina, vem dizer que me ama A vida na morte, no dor e na cama O meu corpo precisa de você, e a morte A eu amo, amo a você Como eu te quero, eu jamais te disse Você me faz sonhar, me faz acreditar E faz você me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais te disse Você me faz sonhar, me faz acreditar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Beleza, beleza, aplauso Isto, aplauso é o incentivo do artista, né? Aí volta a cantar novamente, bonito, pra vocês E a gente daqui a pouquinho temos também o Ronei O Ronei estará cantando com vocês daqui a pouquinho Todos os nossos artistas passarão por aqui Pra fazer a festa aqui no Chapéu de Palha Vamos ver o sino novamente Aqui no Chapéu de Palha da Líder 102,9 Nós vamos ver, né moçada? Você é luz, terra, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é sim, e nunca é meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Ah, você é luz, terra, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é sim, e nunca é meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de Carlinho E varies, e nunca é meu não Me põe na boca, é o meu Toca de amor, e chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é a estrela e o ar, e o ar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca é meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o meu Toca de amor, me chama de seu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é a estrela e o ar, e o ar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca é meu não E quando tão louca, me beija na boca, me esfrega no chão E quando tão louca, me beija na boca, me esfrega no chão E quando tão louca, me beija no chão Muito bem, fogo e paixão Muito bem, então tá aí o Gersino, aqui do Chapéu de Palha da Líder 102,9 Programa Canto da Terra especial, no sábado Vamos trazendo aqui, vamos trazendo aqui então, mais uma atração Vamos trazendo uma atração aqui, pra cantar mais duas pra nós Vamos trazer aqui o Rodei Aqui no Chapéu de Palha da Líder 102,9 FM Vamos trazendo aqui pra cantar bonito É o nosso amigo Rodei, Rodei Aqui nesse grande show especial, nessa sexta-feira Em conjunto com a Rádio Líder e Rádio Tropical FM Nesse grande show, aqui no Chapéu de Palha Vamos chegar a lenha, é isso, no ar No ar e filmado ainda, né? Vai sair bonitinho na televisão, viu, Ronei? Os ouvidos de casa, o editor amigo Aceito de coração, sincero Boa noite, do Ronei É isso aí Eu vou, com a falta do companheiro, que ele está hoje Então eu vou cantar sozinho Então vai, pra todos vocês Pombinha Branca Beleza Se eu pudesse voar Igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Boa, bombinha branca, boa Diz a meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Vamos feliz e junto Sem separar Amor Foi testemunha O sol, o céu e o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vive distante Ah, pois eu vive com o sino do amor Voa, bombinha branca, boa Diz a meu bem Para voltar Para voltar Diz que estou triste e chorando Me abandonar Para nunca mais Me abandonar Obrigado Obrigado Valeu Legal, tá aí o nosso amigo Rodei Tá tudo aí a pombinha branca, né? É isso aí É isso aí Então vamos trazer mais uma O Rode Então vai agora pra todos vocês A música de Romoncito Gomes Nasci pra Te Amar Essa música eu quero dedicar A todos que estão presentes Inclusive Meu amigo Bezerrão Nasci pra Te Amar Mas não é você não Sai fora Sai fora de mim Sai fora de mim Essa música vai Pra todos que estão presentes E ouvindo Isso aí Então vai Nasci pra Te Amar Eu nasci para Te Amar Também quero ser amado Alguns beijos que me deste Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Mais valia um amor sincero Do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes Neste mundo de ilusão Mas eu sei Mas eu sei que todos tem Um amor no coração Que bonito Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Sem contar para ninguém Mais uma atração Mais uma atração Mais uma atração Vamos trazendo Mais um trio Para cantar bonito Para cantar bonito Para todos presentes Estarão aqui incentivando A todos os nossos artistas Muito bem E logo após Nós teremos aí Antônio José e Jeová Daqui a pouquinho Tá bom E depois Nós teremos aí Na sequência Teremos aí Várias outras atrações Onde nós teremos Onde nós teremos Os nossos companheiros Retornando Nós teremos também O João de Barro Pavão E o Cordeirinho Cordeirinho tá por aí Tá? Hã? Tá por aí também Então tá aí O João de Barro Pavão Cordeirinho E muitos outros artistas Então vamos trazendo Salva de palmas moçada Vamos trazendo Cidinho E Tchonzinho da Safona Gente, mais uma vez Nós teremos presente Boa noite do Cidinho Boa noite do Cidinho E boa noite do Tchonzinho Ô Viau Ô Viau Eu aderir cantando uma letra Primeiramente Eu quero oferecer aqui Pra Leos Mário Que é um presente E todos os que tão presentes Que o Santão Nosso abraço Que chegou ali também A música chama-se A música do André Andrade Chama-se Cama Free Deixe pra ir lá. E não repare nada, hoje é o aniversário desta casa abandonada. Há tempo que foi embora, a dona desta morada. Até o vento manhora seu nome de madrugada. Quanto escuro cama que ela tem, vem. Estou chorando com a falta do meu bem. Hoje completa um ano e meu coração reclama a presença do meu bem. Por quem a minha alma chama, passa as noites solitário. Sofrendo por quem não me ama, quem falta ela me faz. Deitada em minha cama. Quanto escuro cama que ela tem, vem. Estou chorando com a falta do meu bem. É isso aí. Que a presença aí do grande amigo Miguel lá do bairro Bela Vista e toda a galera presente. O nosso muito obrigado aí. E está com a palavra o nosso grande amigo Araponga. Legal, legal Nele, legal a todos presentes. Obrigadão a toda a galera aqui presente neste grande show. Grande show musical ao vivo. Com o trio Chãozinho, Cito e Cidinho aqui no Chapéu de Palha. Mais uma. É, vamos mais uma letra aqui. Chonada, do Kalita Baduí. É amor verdadeiro. Deixa aí, chonada. Se o amor é verdadeiro, como um limbo de esperança. Eu não tenho Deus de criança, procurando encontrar. Mas só tive desventura e promessas passageiras. Com mulheres traiçoeiras que só sabem me enganar. Nesta minha vida só conheci a desilusão. Só gente bendita, sem amor e sem coração. Quem eu confiei tanto, amei e me abandonou. Hoje, como o prêmio restou, pra mim sou a traição. Mesmo assim, fiquei lutando pra ser herói na vitória. Tentei alcançar a glória e ganhar o seu amor. Mas foi triste o meu final. No amor fui desvalido. Me voltando e acolhendo por seu coração traidor. Nesta minha vida só conheci a desilusão. Só gente bendita, sem amor e sem coração. Quem eu confiei tanto, amei e me abandonou. Hoje, como o prêmio restou. Pra mim sou a traição. Mesmo assim, fiquei lutando pra ser herói na vitória. Tentei alcançar a glória e ganhar o seu amor. Mas foi triste o meu amor. Mas foi triste o meu final. Hoje, como o prêmio restou. Pra mim sou a traição. O prêmio restou. O prêmio restou. Muito bem. O prêmio restou. O prêmio restou. Pra rádio tropical, pra rádio líder, pra fazer esses shows. Aí o garoto contato. Aí eu chamei ele pra vir falar aqui na frente. Mas ele tá com medo da câmera, né? Eu falei pra ele que a câmera no morde. Microfone também no morde. Mas ele falou assim, não, eu tô com medo. Eu sou meio escurinho, né? Eu sou moreno. Tô com medo de queimar as fotos. É, Vicentão. O braço do nosso amigo Vicentão. Ele pediu Maria Helena. Dá pra arrebentar a Maria Helena, hein? Dá, ué. Então tá bom. Maria Helena, Vicentão. Tá chonado, né? Chonado sem quantia. Então vamos aí trazer mais uma. Não dá pra sair Maria Helena? Dá, né? Maria Helena. Nós ia cantar só capilão pro Timerquim. Não sei se você nem sentar aí, mas... Era só capilão. Tá bom, canta Maria Helena, né? Não, aí você sabe. O Timerquim tá aqui, ó. Tá tomando uma ali, tranquilo, chonado, né? Tá feliz, no amor. Então vamos mandar o só capilão pro Timerquim. Pra todos que estão presentes aqui. E os ouvintes de casa. Pra dar um abraço. Daqui a pouquinho, tem Antônio José e Jová. São muitos que querem oferecer na 15, os dados do Divino Lingote, a Terci, minha sogra Maria parecida, minha esposa também, que devem estar ouvindo. A Elbien, a Eva, minha filha. O Timerquim, eles mandam um chão na história. Só capilão, deixa aí. Ai, Fabinho, mexinho também. Com o rostinho ao pé da serra, numa tarde de verão. Eu vi uma camponesa, só cantaroso no pilão. Seu corpinho de boneca e seu rostinho perfeito, Despertou-me o sentimento, de morto estava em meu peito. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito, Morei na tarde bebê, pra quem tem sede no peito. De pressa me atendeu, trazendo minha água fria, Por mais que dele eu tomasse, mas ele me eu presentia. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. E quando me desprendi das moças que ali estavam, O mundo pelo caminho, meus olhos acompanhavam. Olhando pra trás eu vi que ela não descansava, Com uma mão no pilão, com a outra me arrasenava. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Só capilão, só capilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Muito beleza, aplauso! Isso, bate palmas aí pros artistas. Gente, vamos trazendo então mais uma, Maria Helena, né? Maria Helena, então é pro nosso amigo Vicentão. Tá danado, chonado, né? Chegada lá em casa de novo, ela apanha da mulher, né? Ou ela não abre a porta pra ele, né? Depois a sogra ainda bate nele com a vassoura. Pelo amor de qualquer coisa, hein? De novo não, né, Vicentão? Vamos trazendo aí, então. Maria Helena. Essa música vai oferecer pro Mistinho, o Fabinho, que tá aí presente, o Rogério. Pra todo mundo que tá presente aqui. Principalmente o Vicentão, né? Esse abraço pro Vicente. Ô Vicente, abraço pro seu e essa música aí pro Vicente. Helena Maria. Ô Helena, Helena Maria. Ô Helena, Helena Maria. Eu tentei te esquecer, mas ninguém não conseguia. Eu voltei pra te buscar. Ô Helena Maria. Eu deixei você chorando e parti pra não voltar. Eu deixei você chorando e parti pra não voltar. A saudade era demais. A saudade era demais. Eu voltei pra te levar. A saudade era demais. Eu voltei pra te levar. Ô Helena, Helena Maria. Ô Helena, Helena Maria. Eu tentei. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer, mas vi que não conseguia. Eu voltei pra te buscar. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. Eu voltei pra te buscar. Eu voltei pra te buscar. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. A vontade nossa é que eles ficassem a noite inteira, né? Vai dar pra cantar mais uma? Vai mais uma? Vai, ó! Então vamos mais uma, depois ele retorna E nós pode preparar aí o Antônio, José e o Jeová Preparar aí pra a próxima, vocês, viu garoto? Então vamos lá, mais uma! É isso aí, minha gente! Quero oferecer pra todos que estão presentes A música que eu vou cantar Chama-se, é do Gine Geno Chama Quarto Tipo de Mulher Deixa que aí! Tô gostando da morena Tô amando a loirinha Tô gramado na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Ainda vou dar o jeito das plantas Sem solinha, a morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Boa sábio, mulher, banco, até bom demais! Minha vida é alegre Porque tem quatro rainhas Sete dias na semana Que eu gozo a vida minha Seus tem saldo e camonera Quarta e quinta e panorinha Eu domingo é a mulata Segunda e terça e com a escurinha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Aô! Coração apaixonada Com a paixão reduzida Nosso abraço! De janeiro a dezembro Ano novo e ao natal Eu dedico meu amor Para as quatro em paz de igual Todas as flores são amadas De janeiro a dezembro Nem uma pica zangada E eu falo pra moçada Seu direito não faz mal A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Aô! Moçada Eu vou embora Nossa aberta Chama! Beleza, beleza É isso aí Muito obrigado pelos aplausos Daqui a pouquinho vocês voltam né moçada Volta vocês voltam Daqui a pouquinho nós estaremos de volta Legal Então daqui a pouquinho Sinto, Cidinho e Tchauzinho Novamente de volta Aqui no Chapéu de Palha Aqui da Líder 102,9 Vamos trazendo aí Já são 10 horas Mas tá cedo demais né gente Hoje é sábado Hoje é sexta né Hoje é sexta Tô perdendo até o dia da semana 10 horas 53 minutos Falta 7 minutos Para as 11 horas Horário brasileiro de verão Horário novo Então tá aí Então vamos trazendo mais uma atração Mais uma atração musical Vamos lá né Tony José Ixová Beleza, cantando bonito Aí daqui a pouquinho tem mais atração Pra vocês, tá bom? Obrigadão a todos presentes Moçada alegre Tá aí nos prestigiando Em mais esse show Aqui do programa Canto da Terra Especial Nesta sexta-feira Vamos trazendo aí Tony José Ixová É o famoso Zé Rico Né gente? Vai confundir não viu? Ele tá sem óculos Porque mas É isso aí É isso aí Mais uma vez Pra dar um boa noite Chonato Pra todos que estão aqui presentes E oferecer essa música Que vai cantar Pra todos que estão aqui Legal É isso aí gente Mais uma vez né Mais aqui Pra cantar Abraço a todos vocês Que estão presentes Eu quero mandar essa música Lá pro Miguel Pra vocês aí gente Lá pro Somerky Já tô mandando tudo aí Escovou animado Aqui da frente também A todos vocês Abraço E nós vamos Mandar esse modão Pra vocês aí Que é um grande amigo da gente Vou oferecer pra nossa Nome Rone E a todos vocês Que estão aqui presentes Que só foram informados Os carregos de aula A música que nós vamos cantar É uma música Poucos que conhecem Antiga Linda Estudante A do Léo Caneco A do Léo Caneco A do Léo Caneco A do Léo Caneco Todas as noites Eu sonho contigo Queria ser o seu grande amor O seu jeitinho me deixa maluco Não sei porque eu te amo tanto assim Tu és meu sonho És tudo em minha vida Oh estudante querida Eu a quero para mim Eu queria casar-me contigo Eu queria seus lábios beijar Eu queria ser seu para sempre Eu nasci para te amar Legal Pronto aí Vamos mais uma Aproveitar os aplausos aí E cantar mais uma Muito obrigado E essa música Nós vamos cantar É o meu ou é o seu Que estão fazendo isso aí Gente Mais uma música Não é Dom José Eu ofereci a todos vocês Vicentão Nosso Lá o Presidente do bairro Lá da Boa Esperança Miguelinho E tem uma coisa moçada Vai ser vereador de novo É Vai ganhar para vereador Vai Que que é isso Pô Vamos estar adorando O Miguel lá no bairro Lá né Né Nilton É isso aí Olha ali Uma musgona para você aí Vou mandar essa musgona para você também É isso aí Esses caras apaixonados É o Nivaldo Né Nivaldo Esse povo é animado aí Um abraço Bezerrão É Mais um irmão dele que está aí Tá bem Aquele rapaz lá Está prestando bem atenção Em nós aqui Um abraço a todos vocês Você é o Somerkid também né Isso Sou o Somerkid né Está lá bebendo uma cerveja fria Vamos cantar Vamos lá O último beijo é uma música de João Mineiro e Marciano Devolva todas as minhas coisas porque não lhe servem E arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda a tristeza Você vai rever alguém que não consegue amar Prefiro aparecer a noite para esconder meu rosto Cansado por esta saudade Que me fez sentir E ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as minhas Junto com as coisas quero por lembrança E ainda E ainda Mas hoje para não chorar Coisas quero por lembrança O beijo do adeus para depois sumir Beleza 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 As pessoas apaixonadas, não é? É isso aí, é uma música que a gente vai cantar, eu quero agradecer pra todos que estão presentes. O meu amigo Marquinhos, meu nome dele também, Roneio. É uma música que se chama assim, Amor Perfeito. Vai pra você aí também, budão. Você é meio apaixonado. Em uma paixão no peito, querer causa grande dor. É ter um amor perfeito, mulher em forma de dor. Eu estou apaixonado por seu olhar sedutor. Mas ela é comprometida e pertence a outro amor, querida. Se você me ama, mas não digas ninguém. Somos casado, mas temos direito de amar também. Meu coração está preso nas grades do seu olhar. Os meus lábios têm desejo de um dia te beijar. Por isso falta o destino que vieram nos separar. Entrego estes meus versos, que fiz pra você levar, querida. Se você me ama, mas não digas ninguém. Somos casado, mas temos direito de amar também. Fala. 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 Legal, legal. Mais uma? Mais uma. Você que manda. Vamos trazer mais uma. Vocês querem que nós cantem mais? E daqui a pouquinho nós temos o João de Barra. Mas aí tem todo o pedido. Mandam parar, nós param. Mais uma. Daqui a pouquinho o João de Barra. Está aí ainda o João de Barra? João de Barra, Pavão. Mais uma. Mais uma. Está não? Não, mas não. Então tá bom. Então vamos mais uma aí com Antônio José e Jeová. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Uma do Silveira? É. Mais uma. Mais uma. Esse rapaz aí pediu uma música do Silveira e Silveirinho. Mais uma mesmo. Mas eu vou cantar uma música pra ele. Viu? Uma música antiga do Silveira e Silveirinho. Poucos conhecem. Ela começa mais ou menos assim. Ao som da ave maria. Pelo órgão da matriz. Eu que vivi minha vida o dia mais feliz. Levando ao céu minha prece. Eu te agradeço, meu Deus. Por ter me dado o carinho da mulher dos sonhos meus. ES MOBIDA Que está reservado só para ti, oh minha flor E chegou o dia e somos felizes em nosso matrimônio Reuniu nossos corações para toda a vida Vamos viver um parvo, oh minha querida Somente Deus pode separar essas duas vidas Sei que não posso viver sem ti, sempre ao meu lado Quando era noite, entrava em meu quarto, sentia isolado Sobre a janela e contemplava a lua e o céu estrelado Logo adormecia sonhando contigo, meu bem adorado E chegou o dia e somos felizes em nosso matrimônio Reuniu nossos corações para toda a vida Vamos viver um parvo, oh minha querida Somente Deus pode separar essas duas vidas Beleza Isso aí, Silveira e Silveira e Silveira Silveira e Silveira e Silveira Isso foi um pedido do Guelho Aqui pediu na hora Pediu nós atendemos na hora Se mandar mais para, nós vai embora Que que é isso? Então vamos mais uma, João de Palma, Pavão foi embora Então tá bom Vamos trazer daí mais uma Então vamos cantar mais uma Essa música eu vou oferecer Que esse povo é um apaixonado Bebendo cerveja aí Vamos cantar uma música Sempre nós cantamos É só uma música mais antiga, né? Vamos lá Essa música é do Gini Geno Gersina Eu conheci uma morena Dos olhos bem preto e por não me gersina Cabelos comprindo andulado Jogado nas costas e um olhar que fascina Eu nunca me apaixonei Mulher nenhuma me domina Pra me confessar a verdade Eu fiquei encantado com essa menina É triste, eu caí da tarde O silêncio da noite O que mais me alucina Escuto o gemido das árvores O vento que sopra de leve as cortinas Se eu deito na cama eu não durmo Se eu durmo estou vendo a menina Me acorda a desilusão E o meu coração e o meu coração novamente germina E adeus a terra distante Cidades vizinhas e fronteiras de maína Adeus morena parceira Até que a sorte um dia determina Unir nossos corações Se essa for a nossa sina Sentindo você ao meu lado E os seus olhos da minha vida ilumina Sentindo você ao meu lado E os seus olhos da minha vida ilumina Muito obrigado Beleza Valeu Estou pedindo para descartar Obrigado Muito bem Estou pedindo aí O pessoal que morreu É um rapaz que perdeu a vida Trabalhou na companhia Minasco Estava a sair? Vou contar uma triste história Que se deu no mês de agosto A companhia Minasco Sofreu um grande desgosto Sem perder um companheiro Era um amigo disposto Morreu queimador no fogo Um rapaz de alto posto Ele venha dirigindo um caminhão Em disparada Quando foi fazer uma curva Ele deu uma virada Ficou com as rodas pra cima Não aterrou da estrada Eu o carro incendiou Triste hora foi chegada Tinha um companheiro junto E nessa hora ele saltou E o coitado do chafé No volante ele imprensou Arrancou o seu relógio E pra fora ele jogou Entregar minha mãezinha Porque eu sei que agora eu vou O rapaz fechou os olhos pra não ver o fogo chegar E os companheiros me reuniram Mas não conseguiu salvar Foi tão grande o desespero E do coitado queimar Depois que o fogo apagou O que conseguiram tirar O coitado queimou tanto Que ninguém lhe conhecia Triste sorte foi a sua Morreu longe da família Foi tão grande o sentimento Que lutou a companhia Pra alma do nosso amigo Nós rezo uma ave maria Ave maria Beleza Beleza? Mais uma? Ou que é mais uma Mais uma? Chega a linha Agradou o pessoal Chega a linha Tem um rapaz aí que pediu pra mim Cantar uma música do Gini Gento E em jogo Eu também quero a presença aqui do Daniel Daniel, viu? Daniel Peixoto Daniel Daniel Você pensou que é o Daniel Aquele bonitinho? É, você Não, é o outro Mais fim Ai, ui, ai Vamos lá então Mais uma pra vocês Do Gini Geno Porta-Mala do Chevrolet Vamos lá Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gosta de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer nosso amor É um dilema Pois amamos demais Outros carinhos não me interessam O amor de outra não me satisfaz Arrume a mala, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra invitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-mala do Chevrolet Beleza pura O porta-mala do carrão é confortado Grande desconforto oferece ao meu amor Muito macio e tem ar-condicionado Pra distrair o lendo televisor E um toca-pita com o sol apaixonado Tem tudo isso além dos beijos que eu lhe dou Lá bem distante vamos ficar sossegado E acabaremos com a nossa dor Arrume a mala, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém peça a nossa viagem Você viaja no porta-mala do Chevrolet Fala rapaz Beleza E aí Jová Daniel Com certeza É o canto da terra aqui no chapéu de pai Com certeza E aí pessoal Vai mais um aí Jová E Antônio José E Antônio José Antônio José e Jová Mesma coisa E aí pessoal Mais um ou não Mais umas três aí Essa música Vai ver essas morena bonita que tá por aí Chama-se Moreninha Vamos lá Ai moreninha Ai meu amor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Dizem que beijo é veneno Isso eu consigo no estado Pois quero morrer contente Com o veneno dos teus lados Ai moreninha Ai meu amor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Dizem que beijo é veneno Isso eu consigo no estado Pois quero morrer contente Com o veneno dos teus lados Ai moreninha Ai meu amor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Machado que corta o tronco Não pode cortar a raiz Quem tem dois amor na vida Nunca pode ser feliz Ai moreninha Ai meu amor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor As flores também se murcham No jardim lá do deserto Também se amar de longe Quem não pode amar de perto Ai moreninha Ai meu amor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Minha linda moreninha Por você eu sofro dor Minha linda moreninha Minha linda moreninha Por você eu sofro dor É o programa Canto da Terra Aqui no Chapéu de Cria Palmas pro Antônio José e o Jeová Beleza Lembrando ao pessoal também Que daqui a pouquinho O nosso amigo Nelay Vai fazer um forrozinho Para o pessoal dançar É o seguinte A gente quer ver todo mundo dançando Tá legal? O pessoal tá tomando um aí Todo mundo já tá esquentado Com certeza o pessoal vai dançar Daqui a pouquinho O nosso amigo Nelay Vai fazer um forrozinho Para o pessoal Vamos lá com o Antônio José e o Jeová Cantando mais uma para o pessoal Mais uma só pra vocês O pedido Nós vamos oferecer a todos vocês Essa música foi pra vocês Presidente do bairro E pra vocês todo mundo aí Essa música foi pedido dessas meninas aí Casaco verde Vamos lá As roupas de cama do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário Marcado com X O dia e o mês Que é muito nitiz Pois marca a hora Do seu triste adeus E no guarda-roupa Se abro eu vejo O casaco verde Que ela deixou Soberbo parece Conversar comigo Querendo provar Que é meu amigo Pois somente ele Não me abandonou Casaco verde Perdi a esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você apenas Pedaço de pano Porém a saudade Cruel desengano Pois me lembra O corpo que você cobria Nas noites que São noites frias Para mim é sempre Noite de agonia Como um sonando Eu passo acordado Já virou rotina Não é mais surpresa Os vizinhos ver E as luzes acesas Pois sabem que estou Quase alucinado E nas madrugadas Já é meus costumes Ir ao guarda-roupa Perto da janela E voltar pra cama Beijando o casaco Para adormecer Com ele Nos braços Sonhando Estar Dormindo Com ela Casaco verde Merde a esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você apenas Pedaço de pano Porém a saudade Cruel desengano Pois me lembra O corpo que você Recobreia Que beleza Palmas Antônio José E Jeová Aqui no Chapéu de Pai Em frente a Líder FM 102,9 O programa Canto da Terra Com certeza Qual os melhores E aí Vai fazer mais um aí Para o pessoal Não Não Vai embora Vai embora já Se quiser cantar mais uma Derrida Mais uma Mais uma Essa música é antiga Mas nós somos antigos Quero lembrar também Daqui a pouquinho Tem o Emílson E o Ronei Emílson e Ronei E logo na sequência Tem o nosso amigo Nelê Encerrando com um Forrozinho legal Para a galera Vale então Continuando aqui Com o Antônio José E Jeová Do Canto da Terra Um abraço aí Para todos que estão Marcando presença Aqui no Chapéu de Pai E o nosso amigo Araponga Tomando Um refrigerante Está de boa Beleza Araponga Vale então Vai embora Araponga Viu Araponga Um abração para você Faltou um pão de pico Né Araponga Vamos para vocês Uma música antiga Você se lembra bem Gaivota 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 Levantei-me um dia bem cedo Para ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando eu fui apanhá-la para ler A onda do mar A carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Para pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a carta levou Eu voltei na praia para ver O sinal dos teus pés que na areia ficou Eu chorei quando eu vi que a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Para ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada Gaivota Tá voando baixinho e cantando assim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Beleza! Palmas pro Antônio José e o Jeová Aqui no Canto da Terra Na Rádio Líder Efim e no Chapeu de Pai Gente, vamos... Ô, cadê o rapaz? Ô, ô, ô O pessoal parece que tá querendo mais... O que daqui é? Mais uma! Mais uma! Mais uma! É a última agora É a última agora Mas é que nem o caso É a saideira Então, é boa Agradecer a presença do Miguel, presidente do bairro Boa experiência Alô Miguel! Queria abraço! Abraço Miguel! Pra todos vocês Venil, Vicentão A todos vocês aí Segura essa aí, Antônio José Vamos lá! O IP e o prisioneiro Quando há muitos anos Foi aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Prantava o IP E ao correr do dia Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofreia Meu IP e Florida Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quantas claridades tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Sua, sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso eu matei E agora eu só tenho Em minha companhia Meu IP e Florida Junto a minha cela Que hoje tem altura Que hoje tem altura Fala 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 sim, José Para esse pessoal A gente agradece também A presença de todos E a sintonia certa A festa com certeza É 102,9 A gente agradece também O nosso querido Grande amigo O Araponga Da Trubical FM 98,5 Sempre dando aí Aquela força Para a gente também Que um abraço Prosseguindo com a festa Agora Cantando bonito Aqui no chapéu de baia Agora o Enilson Canta bem demais Esse caboclo Novamente Estamos aí Novamente Você vinha de novo Com certeza Você está aí E também o nosso O grande amigo Ronei Todo mundo conhece aí O Ronei da oficina Né Ronei? Isso aí Essa música eu quero oferecer Para essa mesa aqui O Bezerrão Meu amigo Parceiro dele O meu padre Miguel Que está ali Presidente do bairro Ô Miguel Ô Miguel Essa música é sua Para nós Para todos Presta a mesa aí A mesa Nós vamos cantar A mesa O talo do Cajuzinho A mesa da Ivete Certo? Então vai para todos vocês Todo mundo que estão presente Araponga Você O Nelei Meu amigo aí Certo? Todos os amigos que estão presentes Vai Cajuzinho Você é meu doce pinho É meu caixuzinho É meu coquitel É a flor que me dá perfume É meu meu ciúme É meu doce mel Nosso caso é uma loucura Se alguém censura Eu me sinto mal Meu amor se eu te perder Nunca mais vou ter Nunca mais vou ter Outro amor igual Foi Você que fez me apaixonar assim Abriu meu peito Entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi Foi Os seus carinhos Que me conquistou A cada instante Que você me amou Estou sonhando E não quero acordar Olha o Miguel Beleza, Bianca Beleza, Bianca Beleza Você é meu ponto fraco Minha viola em caco Posso até chorar Eu pego um leão pro rabo Pego um touro bravo Se você mandar Nas grades do seu coração Além da paixão Mandou me prender Ao seu lado Eu sou um homem forte E agradeço a sorte Por me dar a você Foi Os seus carinhos Me apaixonar Assim Abriu meu peito Entrou dentro De mim Meu coração Dei pra você Morar Foi Os seus carinhos Que me conquistou A cada instante Que você me amou Estou sonhando E não quero acordar Você é meu ponto fraco Minha viola em caco Posso até chorar Eu pego um leão pro rabo Pego um touro bravo Se você mandar Nas grades do meu coração A lei da paixão A lei da paixão Mandou me prender Ao seu lado Eu sou um homem forte Agradeço a sorte Por me dar prazer Foi Os seus carinhos Me apaixonaram Assim Abriu meu peito Entrou dentro De mim Meu coração Dei pra você Morar Foi Os seus carinhos Que me conquistou A cada instante Que você Me amou Estou sonhando Eu vou te dar